Nós vamos dar início agora à apresentação do Pinga, meio campo, do Santos. Pinga, pode vestir a camisa agora, porque a gente já inicia. Calma. Já dura quando você estiver na sua casa. Aqui não, Ivan. Senta aí. Vem aí, por favor. Vem. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar o André. O André já está treinando com a gente há algum tempo, já esteve relacionado no último jogo. O Meia é bastante técnico, com muita qualidade. Vem para nos ajudar aí também. E eu tenho certeza que vai ter sucesso junto com os outros atletas que estão chegando. É mais um reforço aí a vestir essa camisa do Santos. Seja bem-vindo, André. Tenho certeza que você vai ter bastante sucesso aí com a gente. Perguntas? Obrigado. André. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. O seu contrato é agora até o final do Paulistão, né? Isso. Qual é o seu objetivo vindo para o Santos? Você pretende conquistar o Morici, fazer carreira por aqui? E você sabe que a briga no meio de campo aqui no Santos não é fácil. Isso, é. Sei que é difícil, né? O elenco que a gente tem aqui é muito forte. Mas eu vim mostrar para o Morici que posso estar nesse grupo. Estou trabalhando forte para estar preparado, né? Enquanto eu vou começar a precisar, tenho que estar sempre preparado. Tudo bem? André, para a gente chegar no bom termo aqui, a gente vai te chamar de André ou de Pinga como você ficou conhecido no Inter? Ah, sempre me chamam de Pinga, né? Mas eu acho que pode ser André Pinga, Pinga, quando você estiver bem à vontade, não tem problema, não. Você não se incomoda que nós não chamemos de Pinga, né? Não, não, não tem problema nenhum. Sempre foi Pinga, então não tem problema nenhum. Até porque você é conhecido como Pinga, né? Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Pinga! Não tem nada, não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema em relação a isso. Não tem problema. Absolutamente. Pinga, é o seguinte, você vem da Arábia para cá. Por que você voltou e o que se almeja no Santos sabendo que o Morici disse abertamente aqui na coletiva que vai observar o seu futebol? Ah, eu voltei já, primeiro já tenho 15 anos fora, né? Pra sair daqui muito cedo. E acho que era a hora de voltar já, já tô com 31 anos. E queria jogar aqui um pouco no Brasil, porque eu joguei muito pouco, né? Em 2007 no Inter. Então, essa era a minha intenção de voltar pra cá pro Brasil. Pinga, boa tarde. São mais ou menos três meses de contrato, né? E aí você vai disputar a vaga com o Cícero, com o Montijo, com o Felipe Anderson. São vários jogadores. Dá tempo em três meses pra mostrar o teu futebol? Tempo? Acho que não é bastante tempo, né? Mas eu vou trabalhar, vou me esforçar bastante no treino. Nos jogos, se tiver vontade de entrar também, vou trabalhar bastante. Eu sei que é difícil, né? Tem que ter um bom grupo, bons jogadores. Mas eu vou estar trabalhando forte pra quando a comissão precisar eu estar sempre preparado. É, explica então, por favor, qual que é a origem do seu apelido. Por que que te chamam de pinga e desde quando? Não, desde... Começou com pingo, né? Quando eu comecei a jogar, era pequeno, me chamaram de pingo de gente. Quando eu comecei a jogar com os amigos. Aí foi um empresário atrás de mim pra jogar futebol de salão e me começou a chamar de pinga. Aí, desde lá, ficou pinga. Em Fortaleza tem uma parte que me chamam de pinga e outra parte de pinga. De 18 anos, 7, 8 anos já. Oi. André, você foi muito cedo pra Europa. Você foi uns 8 anos pro Torino, né? Saindo do Juventus, né? Mais ou menos isso. Você tá num elenco agora, que é um elenco muito jovem, que tem jogadores aí de 16, 17 anos, 18. E você tem o Neymar, que é um jogador que, com 20 anos, já tá dois anos aí pelo menos, o pessoal foi pra ir pra Europa. Você, com a experiência de quem foi cedo pra Europa, o que você pensa sobre essa questão de ir pra Europa cedo ou não? Que você poderia dar até de recomendação pra esses meninos que tão cedo já recebem propostas, às vezes milionárias, pra jogar fora do país? Ah, eu acho que ir muito cedo não é bom, né? Porque eu fui embora muito cedo. Estão aqui, acho que ninguém me conhece ainda. Fiquei oito anos na Itália. Eu acho que eles são muito jovens pra ir embora agora. A gente tem que ficar aqui no Brasil, tem seleção, tem essas coisas. Eu prefiro ficar aqui, não ir embora agora. Se fosse pra pensar agora, eu não tinha ido tão cedo. O Pinga, fala pra gente aqui, explica suas características, se você é um jogador que chega na área pra finalizar, faz gol, né? Já que você tá muito tempo fora e pouca gente lembra. E me responde também sobre o seu apelido. Se você não temeu esse apelido no meio do futebol, o pessoal achar que você gosta de tomar uma. Não, 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 também não. Desde os oito anos de idade me chamam de pinga. Desde os oito anos de idade já tá bebendo, se eu chamar de pinga era... Não dava, né? Não, eu sou um meia que gosta de chegar muito na frente, chutar fora da área. Sempre que essa é a minha característica. Chegar na frente. Só um minutinho. Mais uma aqui pra encerrar. Pinga, o que que você diria pro torcedor do Santos? Você que tá chegando agora, o torcedor ainda não te conhece. O fato de você ter pouco tempo pra mostrar o seu futebol aqui, você vai ter que conquistar primeiro o Muricy pra conquistar, conseguir uma vaga no time titular. Então, o que que você pode falar pro torcedor do Santos que você merece ficar aqui no time? Primeiro eu vou ter que mostrar, né? Posso ficar, mas que vou estar sempre treinando forte. demonstrando pro professor que vou estar sempre bem. Quando tiver oportunidade, mostrar primeiro pro professor Muricy e depois pra torcida. Tchau, tchau. Tchau.